No caso da vaca louca, o ministro da agricultura se reuniu com o embaixador da China em Brasília para esclarecer os procedimentos adotados pelo Brasil após a divulgação de casos da doença que gerou o embargo do comércio de carne bovina com os chineses. O repórter João Vitor Rocha tem os detalhes desse encontro. Após a identificação oficial de um caso de encefalopatia espongiforme bovina, doença conhecida popularmente como mal da vaca louca em um animal do interior do Pará, a venda de carne bovina para a China foi suspensa temporariamente, cumprindo um protocolo sanitário estabelecido em 2015. Nesta quinta-feira, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com o embaixador chinês no Brasil para prestar os esclarecimentos e propor a retomada do comércio com o país asiático o mais rápido possível. Durante a entrevista ao jornal Jovem Pão, o ministro Carlos Fávaro disse que o governo chinês recebeu bem a postura transparente do Brasil e que aguarda com otimismo a volta das vendas. Como foi tão esclarecedor, tão aberto as informações que eles necessitaram, que já recebemos o feedback do governo chinês. Olha, não precisa nesse momento mandar o secretário para cá, estamos satisfeitos com as informações e com a transparência na qualidade das informações e nós vamos tratando através do nosso corpo técnico até as damos da embaixada. Aguardamos, então, o resultado da análise feita no Canadá sobre a tipificação e aí voltamos, então, a discutir algumas dúvidas que possam ter para que possamos levantar essa suspensão de exportação. Fávaro ressaltou que o governo Lula vai pedir um novo protocolo aos chineses para que não sejam necessárias eventuais interrupções no futuro. O ministro defendeu que o setor de carnes brasileiro é historicamente confiável. A credibilidade se faz com agilidade na informação, mostrando que o nosso sistema de defesa está atuante, tem responsabilidade com a qualidade da carne brasileira, que não se omite em fazer nenhum tipo de informação, por isso tratamos dessa forma o protocolo com o governo chinês, recebendo aqui o embaixador, avisando que instantaneamente o governo chinês foi um pedido, uma determinação do presidente Lula e assim estamos fazendo para que o mercado se sinta menos apavorado, que sinta que não tem o que esconder. A China é o principal comprador da carne bovina brasileira, representando quase 61% das vendas, segundo o Ministério da Agricultura. O professor da USP e da FGV, Marcas Fava Neves, ressalta que essa suspensão deve durar no máximo duas semanas e não causará um impacto muito grande aos produtores. Os impactos vão ser muito pequenos no volume de exportação do Brasil, é basicamente uma interrupção de 10 a 15 dias, que os estoques que estão lá na China são capazes de suprir, então eu acho que o impacto é muito pequeno. Quem vai sofrer um pouquinho, já está sofrendo, é o pecuarista, porque os frigoríficos pararam as escalas de abate. Então, para quem está precisando de fluxo de caixa, isso é um problema, mas eu acredito que em 15, 20 dias a situação já está normalizada. O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que já enviou amostras dos exames para um laboratório de referência da Organização Mundial da Saúde Animal no Canadá para garantir a transparência e a qualidade da carne brasileira. O exame realizado no Brasil identificou que se trata de uma forma atípica da doença, que surge de forma espontânea na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho ou ao ser humano. O médico veterinário e vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso, Aruac Lotufo, ressalta que se trata de um caso pontual. A esterfalopatia espontânea é atípica, que acomete geralmente animais idosos. Então, a gente fala que é uma geração espontânea da doença. Então, o sistema nervoso envelhece e aí você tem ali, muitas vezes, uma geração espontânea da doença sem que haja necessidade da injeção da proteína infectante. Geralmente, a gente fala que é um caso atípico ou de geração espontânea. Então, ela realmente surge em uma pequena porcentagem de animais velhos. Após a confirmação do caso no Pará, o animal foi abatido e teve a carcaça incinerada.